Seja você também um bom samaritano! Aqui, sua manhã, tem alegria! Alegria! Tem muito mais música! Oh, bom dia! Rádio Gospel Campinas! Cada novo amanhecer tem cara de recomeço. Mesmo que o cenário das nossas vidas continue o mesmo, tem aquela vontade dentro da gente de fazer as coisas darem certo, de nos darmos novas chances, de acreditar que vale a pena acordar todos os dias, vestir nosso melhor sorriso e de ir à luta. Com a força de Deus e a coragem, podemos vencer. Fé em Deus. Fé na vida. Bom dia! Bom dia, Rádio Gospel Campinas! Você está na companhia do pastor Gilberto Servo, o homem escolhido por Deus para levar a preciosa Palavra de Deus. Veja o que cada personagem bíblico diria a você neste novo dia. E nós, da Rádio Gospel Campinas e o pastor Gilberto Servo, Dizemos, acredite que todas as promessas vão se cumprir. Creia! Vão se cumprir Todas as promessas que Ele fez pra ti Todos os projetos que Ele tem pra ti Vão se cumprir Eu creio Vão se cumprir A palavra de Deus Na voz de um dos maiores profetas da atualidade Pastor Gilberto Servo De gerações em gerações, Deus levanta grandes profetas Para trazer a sua palavra A um povo que necessita de conhecer e se achegar a Deus Para receber os seus milagres e as suas benevolências E, principalmente, conhecer o Evangelho de Jesus Cristo E obter a salvação da sua alma Prepare o seu coração E ouça agora A palavra direto do trono de Deus Com o pastor Gilberto Servo Um profeta para esta geração A palavra profética Que vai mudar a sua vida Glória a Deus Deus abençoe a tua vida Meu irmão, minha irmã Você que nos ouve Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra Ao teu coração Quero compartilhar Essa palavra de Deus Para a tua vida Que está no livro De números Livro de números Eu quero ler com você Alguns versículos da palavra E eu creio que Deus Ele está no controle de tudo Talvez a situação que você está vivendo agora Não seja a melhor situação Talvez não seja a melhor situação Mas deixa eu te dizer que Tem hora em nossa vida Que nós não queremos aceitar Né? Mas é o que Deus preparou Tá? Deus está no controle, filho Tá? Deus está no controle, filho Aquieta a tua alma Aquieta a tua alma Aquieta o teu coração Deus vai fazer Deus tem como fazer Aquieta a tua alma Eu quero ler Uma palavra da Pai de Deus No capítulo de número 9 No livro de números O versículo de número 15 A partir do versículo 15 Até o versículo 23 Olha o que está escrito Eu acho interessante demais Essa palavra Olha o que está escrito Diz assim a palavra No dia No dia em que O tabernáculo foi levantado A nuvem cobriu o tabernáculo Sobre a tenda do testemunho Desde a tarde Até Amanhã Amanhã A nuvem Estava Sobre o tabernáculo Com uma aparência de fogo Assim era De contínuo A nuvem Vem A nuvem O cobria E de noite A aparência de fogo Mas sempre que a nuvem Se erguia Sobre a tenda Os filhos de Israel Partiam No lugar onde a nuvem Parava Ali os filhos de Israel Se acampavam Segundo a ordem do Senhor Os filhos de Israel Partiam E segundo a ordem do Senhor Se acampavam Permaneciam Acampado Todos Todos os dias Em que a nuvem Repousavam Sobre o tabernáculo Quando a nuvem Se detinha Muitos dias Sobre o tabernáculo Os filhos de Israel Cumpriam a ordem do Senhor E não partiam Se acontecia De a nuvem Deter-se Poucos dias Sobre o tabernáculo Segundo a ordem do Senhor Permaneciam Acampados E segundo a ordem do Senhor Partiam Às vezes a nuvem Ficava Desde a tarde Até pela manhã E quando a nuvem Se erguia pela manhã Eles partiam Quer dia Ou quer noite Erguendo-se a nuvem Partiam Quando a nuvem Se detinha Sobre o tabernáculo Dois dias Ou um mês Ou um ano Permanecendo Sobre ele Os filhos de Israel Permaneciam Acampados E não partiam Mas Erguendo-se ela Eles partiam Segundo a ordem Do Senhor Acampavam-se E segundo a ordem Do Senhor Partiam Cumpriam a ordem Do Senhor Ou a ordenança Do Senhor Como ele Como este Ordenara Por meio de Moisés Meus irmãos Esta palavra Que lemos Agora Né É uma palavra Que é claro Se nós olharmos Agora para esta palavra Dá-se a entender Que Isso aconteceu Com o povo de Israel Quando o povo saiu Do Egito Quando cruzaram O deserto Isso já não é Mais para nós Mas é aí Meu irmão Que você se engana Porque toda a Bíblia Ela está refletida Em Jesus Porque toda a Bíblia Embora Às vezes Muitos não entendam É aí que eu tenho Que compreender Meu querido Que esta palavra Também é para nós O povo de Israel Saíram do Egito Nós saímos Desse mundo O povo de Israel Cruzou o deserto Nós estamos cruzando Esse deserto Para entrarmos Também numa terra Prometida Agora o que eu preciso Compreender É que Israel Ele obedeceu A ordem Quando era para Quando era para Caminhar Eles caminhavam Quando eram para parar Eles paravam A palavra Ela está dizendo Que a nuvem Partia Quando a nuvem Se levantava Do tabernáculo O povo se arrumava Para caminhar Quando a nuvem Se levantava O povo também Se levantava Quando a nuvem Parava O povo parava Tinha dias Que a nuvem Parava no começo Da noite E ao amanhecer Ela se levantava E o povo partia Junto com a nuvem Tinha hora Que a nuvem Ficava dois dias E o povo também Ficava os dois dias Mas tinha hora Que a nuvem Ficava Dois meses E o povo ficava A nuvem Ficava um ano E o povo ficava Eu preciso entender Que essa nuvem Hoje Ela pode representar A graça É claro que a graça Não vai ficar partindo Se levantando Saindo Não Mas o que eu entendo Com a graça Eu entendo que Eu preciso estar Debaixo da graça Eu preciso viver Debaixo Da graça Eu preciso Permanecer Debaixo Da graça Quantas pessoas Que querem fazer As coisas Do seu jeito Da sua forma Quantas pessoas Que querem Fazer as coisas Do seu jeito Do seu modo E esquecem Esquecem De pedir A direção Esquecem de Falar com Deus Esquecem de Perguntar Qual é A posição A palavra No livro De números 9 e 16 Diz que Assim era De contínuo A nuvem Cobria E de noite Havia A aparência De fogo Quando a Bíblia Diz que A nuvem Cobria E que O fogo Estava A aparência De fogo Estava Ali Eu preciso Compreender Que a palavra Está dizendo Que A nuvem Era a proteção Não Você não Entendeu Vou repetir A nuvem De Deus A nuvem Que estava Com o povo De Israel Era a proteção Pastor Qual a vantagem De estar Debaixo Da graça Pastor Qual era A vantagem Que o povo Tirava Em estar Debaixo Da nuvem Hã A vantagem A primeira A primeira vantagem Que a palavra De Deus Vai nos Revelar É que Debaixo Da nuvem Tem proteção Debaixo Da nuvem Você tem Proteção Debaixo Da nuvem Você tem Proteção Quais são As vantagens Pastor As vantagens A primeira Dela É Estar Debaixo De estar Debaixo Ter proteção Não saia Meu querido Debaixo Da nuvem Enquanto você Estiver Debaixo Da nuvem Está protegido Enquanto você Estiver Debaixo Da nuvem Filha Está protegida A hora Que você Sair Debaixo Da nuvem A hora Que você Sair Debaixo Da nuvem Você Está Merced Da sorte Você Está Merced Da sorte A primeira Vantagem Que você Tem Está Protegido A palavra Do Senhor No livro De Salmo 91 Verso 1 Diz assim Que aquele Que habita No esconderijo Do Altíssimo Ele descansará A sombra Do Onipotente Descansará A sombra Do Onipotente Acredita Filho Que pode Estar Difícil Mas se você Compreender Que em tempos Difíceis A nuvem É a tua Proteção Ninguém te toca Ninguém põe a mão Sobre você O pastor Como assim A palavra Do Senhor Fala que O povo De Israel Ele está Enfrentando Cruzando O deserto E no deserto Morava Os chacais Como assim Pastor Os chacais Do deserto Os nômades Os amalequitas Agora eu imagino Eu imagino Quantos que Que tinham vontade De sair Debaixo da nuvem Mas sabia Que debaixo da nuvem Estava a proteção Os amalequitas Talvez queriam Ir até o povo Mas não podiam Porque Porque debaixo Da nuvem Está a proteção Deixa eu liberar Uma palavra Profética Sobre a tua vida Tu está debaixo Da nuvem E debaixo Da nuvem De Deus O diabo Não te toca Debaixo Da graça E da presença O inimigo Não pode te tocar Não pode Não pode Não pode Mas o conselho Que eu te dou Meu irmão Não sai Debaixo da nuvem Não sai Debaixo da nuvem Porque a bíblia Não pega Não pega Não pega Porque debaixo da nuvem Você está escondido Do seu povo De uma forma sobrenatural A primeira vantagem A primeira vantagem Que eu tenho De estar debaixo Da graça Debaixo da nuvem É permanecer Para que a graça Me cubra Para que a nuvem Me cubra A nuvem A nuvem parava O povo parava É entender Qual a hora De caminhar Qual a hora De parar É entender Qual a hora De prosseguir E qual a hora De armar O acampamento Ou a hora De desarmar O acampamento Tem tanta gente Fazendo tudo Fora da direção Vai onde quer Se levanta Contra a liderança Aí a gente entende Porque tem gente Perecendo Por quê? Porque desobedecem A voz do seu líder Deus tinha dito Para Moisés E através de Moisés Deus agora está guiando O povo também Através da nuvem Talvez meu irmão Você não queria Estar no lugar Que você está Talvez você não Queria estar Na cidade Que você está Mas é aí Que ele te colocou Meu irmão Meu irmão Fica Permanece No versículo De número Dezessete Diz assim a palavra Do capítulo Nove De números Mas sempre que a nuvem Se erguia Sobre a tenda Os filhos de Israel Partiam No lugar Onde a nuvem Parava Ali os filhos de Israel Também paravam A nuvem subia O povo andava A nuvem parava O povo parava Por quanto tempo? Tinha dia que a nuvem Levantava-se de manhã Ou levantava-se A noite E o povo Tinha que caminhar Ou de dia Ou de noite Tinha dia que o povo Caminhava o dia E tinha hora que o povo Caminhava também a noite Porque a nuvem Se levantava a noite Deus sabe Qual o melhor horário Deus sabe Qual é a melhor direção Então a nuvem Se levantava O povo se levantava Por um dia Depois a noite E tinha dia que a nuvem Ficava dois dias A nuvem ficava dois dias Mas tinha dia que a nuvem Ficava dois meses E tinha tempo que a nuvem Ficava um ano Um ano A nuvem Ficava ali E o povo ficava debaixo da nuvem Fora da nuvem Sol castigante Debaixo da nuvem Proteção A nuvem Quando diz a palavra Que a nuvem subia E o povo Se levantava junto com a nuvem Caminhava junto com a nuvem E isso está dizendo que A nuvem é a direção A graça é a direção Tu já seguiu a líderes E se frustrou Tu já seguiu a pregadores E já se decepcionou Amigos Que te guiaram Levaram você a caminhos E escorregadios Mas quem segue a nuvem Jamais Jamais Quem segue a nuvem A nuvem Fala de amor A nuvem Fala de perdão A nuvem Fala de direção Meu Deus A nuvem Fala do melhor lugar Meu querido A nuvem Fala de direção De comunhão Quem está guiado Pela nuvem Jamais Vai se decepcionar Nunca Vai se decepcionar Porque quem está Debaixo da nuvem Meu irmão Está na dependência De Deus Sabe o que é a nuvem? Dependência Sabe o que é a nuvem? Dependência Total De Deus Será que tu consegue? Será que você consegue Depender só dele Você precisa De mais uma forcinha De dar mais uma forcinha Será que tem Será que tem Alguém que está Tentando dar uma força Para Deus Ou está ouvindo Somente a voz De Deus A direção De Deus Tem gente Que quer dar uma forcinha Para Deus Tem gente Que quer dar uma direção Para Deus Ó Deus Eu creio no Senhor Mas eu vou fazer assim Meu Deus Ó Deus Eu confio no Senhor Mas eu vou fazer assim Eu vou fazer desse jeito Né Não filho Faz isso não Confia nele Sabe por aqui Que Deus te coloca Debaixo da nuvem Para você conhecer ele Para você estar Na dependência dele Se você confiar nele Jamais Você vai sentir Falta de nada Eu vou repetir A nuvem Estava dizendo Vocês debaixo da nuvem Eu cuido de vocês Eu vou dar o sustento Para vocês Então você debaixo da nuvem Ele cuida de você Você debaixo da nuvem Ele cuida de você Ele vai cuidar de você Filho Ele vai cuidar de você Minha irmã Ele cuida de você Deixa ele cuidar de você Deixa filho Deixa ele cuidar de você Deixa ele te dar direção Deixa Deixa ele te dar direção Quando eu olho Para esta palavra Eu vejo o Senhor Falando conosco Poderosamente Olha o que está escrito Livro de Eu vou ler aqui Livro de Hebreus Eu vou abrir junto com você Olha o que está escrito Hebreus Abre aí a tua Bíblia Eu quero ler com você Livro de Hebreus No capítulo de número Doze Abre aí Hebreus capítulo doze Olha o que está escrito Vou abrir aqui Para ler com você Hebreus doze Diz assim Verso dois Olhando firmemente Para Jesus Que é o autor e consumador Da nossa fé O qual pelo gozo Que lhe estava Proposto Suportou a cruz E desprezou A ignom Ignom Minia E está sentado A destra Do trono de Deus Olhando firmemente Para Jesus Você quer direção Na tua vida Olhando para os homens Você está errado Você quer direção Na tua vida Lógico que eu tenho Alguém Que eu me espelho Mas o nosso herói É Jesus O nosso herói Não é Davi Não é Abraão O nosso herói É Jesus O nosso herói Não pode Estar firmado Ou seja A nossa direção Não vem dos homens Gente E é por isso Que você tem que Compreender essa palavra Olha o que está escrito No livro de João Evangelho de João Capítulo Evangelho de Jesus Segundo João Na realidade O capítulo 8 O versículo 12 Diz assim Jesus Continuou A dizer A multidão Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não dará em trevas Mas terá a luz Da vida Jesus é a luz Que vai te guiar Essa nuvem Representa Jesus Gente Essa luz Essa nuvem Representa a luz Que é Cristo Por isso que A palavra do Senhor Diz assim Que no começo Quando Deus No princípio Deus criou os céus E a terra Aí a palavra Diz que O próprio Deus Diz assim Haja luz E houve luz Quando ele diz Haja luz Primeiro Haja o Gênesis Houve a criação É a luz Que nos revela a criação O livro do Gênesis É a luz Mas ao mesmo tempo Que ele diz Haja luz Quando ele está falando Haja luz E houve luz Essa luz É a luz Que vai guiar O seu povo Quem é a luz A luz é Cristo Quando ele diz Haja luz Já ouve Jesus O pastor Mas essa luz Que ele falou Não foi o sol Não Porque o sol Foi criado depois Primeiro ele disse Haja luz Depois ele fez Depois ele fez separação Entre o dia e a noite É assim que funciona No reino de Deus Você tem que entender Quem é A tua luz Quem é Que te conduz Quem é A direção Quem é Que vai te direcionar Na realidade Quem vai te dar direção É Jesus Meu irmão Quem vai te dar direção É a luz Que vem Em Cristo Jesus É ele que é a luz É ele que vai te dar direção Então quando eu olho pra esta palavra Eu vejo que A nuvem é a direção Jesus É a direção Mas pra Israel Era a nuvem A nuvem se levantava O povo se levantava O acampamento A nuvem caminhava O povo caminhava com a nuvem A nuvem parava O povo parava E quanta gente Que tá fora da direção Quanta gente Que não tem mais Jesus Como seu guia Como seu orientador Ele é a tua luz Olha pra ele Firma os teus olhos Nele Não nos homens A vantagem De estar debaixo Da nuvem A vantagem De estar na graça E a vantagem De ter Jesus Em nossa vida Primeiro É que ele é proteção Segundo Ele é a direção Ele é a orientação E por terceiro E último A maior vantagem De estar debaixo Dessa nuvem Debaixo dessa graça Debaixo dessa orientação Chamado Jesus Que é a luz O versículo 18 Do capítulo 9 Olha o que tá escrito Eu tô lendo 9 De números 9 Capítulo 9 De números O verso 18 Diz assim a palavra Segundo a ordem Do Senhor Os filhos de Israel Partiam E segundo a ordem Do Senhor Eles se acampavam Permaneciam acampados Todos os dias Em que a nuvem Repousava Sobre o tabernáculo Eu tenho direção Eu tenho proteção E agora Eu permaneço Seja Um dia Dois dias Um mês Dois meses Ou um ano Porque eu estou Orientado Eu tô protegido E agora Eu tô pegando Eu tô pegando Obrigado.